Araxá tem belezas que encantam, tem riquezas naturais que geram prosperidade, tem gente hospitaleira. É nessas terras férteis que a fazenda Congonhas ao longo de meio século vem construindo uma história de trabalho e profissionalismo no agronegócio. Em nossos cafezais são produzidos cafés especiais que atendem aos mais exigentes paladares. O cuidado com a terra, aliado a modernas técnicas de produção, nos possibilita alcançar elevados índices de produtividade. Além do café, cultivamos de maneira sustentável lavouras de soja, milho, feijão e trigo. Mas o leite sempre foi a nossa vocação. Um dom divino para selecionar vacas fortes, longevas e altamente produtivas consolidou a nossa base. Com tecnologia e um propósito claro de seleção, multiplicamos indivíduos superiores a cada safra. Fazenda Congonhas, cultivando o amor pela terra.